Oi pessoal, bem-vindos ao nono episódio de Psicofarmacologia Distal e hoje continuaremos falando dos canais iônicos envolvendo o agonismo e o antagonismo. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo para nos ajudar. Do espectro agonista é muito parecido o que a gente falou da proteína G no episódio 6. O agonista total, ele vai abrir totalmente o canal iônico num grau e frequência máxima permitida. Consequentemente, haverá maior passagem de íons e uma transdução máxima também. Na verdade, essa frequência máxima ainda pode ser estendida um pouquinho mais através de um modulador alostérico. Mas a gente vai falar um pouquinho mais no fim do vídeo. Já os antagonistas, que a gente já falou também na proteína G, eles vão estabilizar o canal iônico num grau de repouso. É como se ele resetasse o receptor, como se ele voltasse para o grau de início sem a ação de nenhuma substância ou neurotransmissor. Por isso que em situações que não tem nenhum agonista ou nenhuma outra substância, o antagonista vai ser como neutro ou silencioso. Isso é, ele não vai fazer ação nenhuma. Lembrando que repouso não quer dizer que o canal está fechado. É só uma conformação de início, então meio aberto. Ele até passa alguns íons, a gente chama isso de atividade constitutiva. Como ele não é tanto um extremista de canal aberto ou fechado, a gente chama ele de estabilizador. Se o receptor ou canal iônico estiver sob a ação de um agonista total, se vier um parcial, ele vai diminuir um pouco o canal. Mas se o canal estiver fechado e sofrer uma ação de agonista parcial, ele vai abrir um pouco, funcionando como um agonista. Então ele bloqueia aí uma atividade excessiva ou extremista. Isso é muito importante para alguns transtornos que exigem que o medicamento combata tanto as deficiências quanto os excessos. E o agonista inverso? Bom, ele vai agir sobre o receptor, ele vai mudar a conformação dessa estrutura, vai fechar o canal e vai estabilizar ele numa forma inativada. Isso é, não vai passar nada, totalmente fechado. Então é por isso que o agonista inverso, ele vai ser inverso de um agonista, como a gente já disse no episódio 6. Ele vai diminuir tanto que vai ser menos que uma atividade basal, que é a atividade constitutiva. Mas na prática a gente não vê muita diferença, então ele funciona mais ou menos igual. Então a gente pode ver aqui nessa imagem que do lado da esquerda tem um canal iônico numa atividade basal. E com a chegada de um agonista ele vai abrir no máximo. E nessa imagem é o contrário, o antagonista ele vem e retorna o canal iônico na sua atividade basal. E a gente também pode ver que se não tivesse ação de nenhuma substância, se chegasse um antagonista o canal não ia mudar em nada. E o agonista parcial com a chegada no canal iônico ele vai aumentar numa atividade média, assim. Não vai ser tão grande quanto o agonista total, mas numa fase intermediária. Então a gente pode ver aí nessa imagem a diferença dentre os três. Bom, e o agonista inverso, como a gente sabe, ele vai inativar todo esse canal. Então na imagem aqui da esquerda ele vai estar fechado com um cadeado. E com a chegada de um antagonista ele vai reabrir, né, que é a função mesmo desse antagonista. Claro que não é tão grande quanto um agonista total ou médio quanto um agonista parcial, mas ele vai abrir o canal. E além desses que a gente já falou bastante, tem alguns novos aí pra gente contar pra vocês. E ocorrem através de administração de alguma substância, né, psicotrópicos, que vão agir nesse espectro agonista. Lembrando que tais efeitos agudos, que é com o uso das medicações, eles podem modificar a sua função de acordo com o tempo. Então tem dois processos que eu quero falar pra vocês. O primeiro é dessensibilização. E ele vai ocorrer quando há uso frequente de uso de agonistas. Normalmente com a chegada de agonista ele ia modificar o receptor e ia aumentar o canal. Certo, gente? Mas com o passar do tempo, esse receptor ele para de responder a ele. Meio que nem ouve o que o agonista tá falando. Então esse receptor ele fica dessensibilizado. Isso é, ele se adaptou às condições diferentes que está ocorrendo. Mas esse estado de dessensibilização ele pode voltar muito bem ao que era com a retirada desse agonista. Então melhorando a alguns poucos segundos. Só que se isso ficar prolongado por horas e dias, isso pode chegar a um segundo estágio de modificação que a gente chama de inativação. Nesse estado, a simples retirada do agonista não vai fazer nenhuma modificação. Vai ser necessário aí horas e dias pra um retorno pra o que era normal desse receptor. Um caso interessante que a gente vê na nossa prática é o receptor colinégico nicotínico, que também é um canal iônico. Ele normalmente quando é juntado ao receptor, ele vai ser degradado por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Que é muito abundante aí no nosso organismo. Mas há a nossa substância chamada nicotina que ele vai entrar no nosso corpo, mas ele não vai ser degradado pela essa enzima acetilcolinesterase. Portanto ele vai fazer um efeito contínuo sobre esse receptor nicotínico. Daí fica tanto tempo, mas tanto tempo nesse receptor que acaba inativando. Então a gente pode ver os cinco tipos de canais que a gente conversou. O canal normal, aberto, fechado, dessensibilizado e o inativado, que realmente tem um cadeado. O dessensibilizado aí, nesse caso, é só um papelzinho que a gente consegue tirar rapidamente. E a gente vê esse processo que a gente acabou de comentar. O agonista, se utilizado uma vez ou outra, ele vai abrir o canal. Se utilizar por uma exposição de horas, ele vai ficar dessensibilizado com o papelzinho. E depois, se for por muito tempo, ele vai ficar inativado, que é o cadeado. Mas não é só neurotransmissor que atua no canal iônico. Tem outras coisas também. Nesse complexo de canal iônico, tem uma outra estrutura chamada alostérica. Alostérico literalmente chama outro local. E os ligantes que vão se conectar a esses outros locais, a gente chama de moduladores alostéricos. E a gente chama de modulador, porque sozinho, ele não vai fazer menor diferença. Isso é, se não tiver um neurotransmissor junto, o canal vai ficar igual. Existem, então, dois tipos. Os positivos, que vão reforçar o neurotransmissor, que a gente vai chamar de PAN. E os negativos, que vão bloquear o neurotransmissor, que a gente vai chamar de NAN. E é como se fosse um upgrade aí, dessa situação. O PAN, junto de o agonismo total, ele vai abrir ainda mais esse canal. Um medicamento muito comum, que funciona desse jeito, são os benzodiazepinicos. Que são clonazepam, alprazolândia, azepam. Normalmente, no nosso corpo sem medicamento, a substância GABA, ela vai se unir a canais iônicos de cloreto. E vai permitir a passagem de cloro. Só que, com o uso dessas medicações, o benzodiazepinico, ele vai se ligar ao receptor GABA-A. Fazendo com que o canal cloreto, ele abra ainda mais, e permita mais passagem com maior frequência de canais de cloro. Intensificando aí a atividade GABA-Hérgica. E o NAN, quando se liga a um sítio alostérico, mesmo na vigência de um agonismo total ou parcial, ele vai bloquear esse canal iônico, ou só diminuir a sua ação. Um exemplo de NAN que a gente tem, é a fenciclidina. Que é a PCP, ou pó de anjo, ou PIS-PIL. Muito utilizado aí como droga de abuso. E também a ketamina, que é o anestésico. E também está sendo utilizado agora como antidepressivo. Ambos vão agir no receptor de NMDA, que é o de glutamato. Então a gente pode ver nessa imagem que tem um neurotransmissor agonista, que ele vai abrir o canal. E num sítio alostérico, que está bem no meio ali da última figura, ele vai ampliar ainda mais esse canal. Permitindo aí a entrada de mais íons e também maior translução. E nessa imagem é o contrário. O NAN, ele vai bloquear totalmente, mesmo na vigência de um agonista total. E é isso pessoal, ainda a gente vai falar um pouquinho mais de canal iônico. Esse assunto é muito importante para o nosso estudo. Se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, coloca nos comentários. E bons estudos!